Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para a cura dos enfermos. Senhor, necessitamos de sua enorme compaixão para a cura dos enfermos em seus corpos e também em seus espíritos. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Senhor Jesus Cristo, sempre fostes ao encontro dos enfermos com uma palavra de esperança e um gesto de amor. Ao nascer da Virgem Maria, assumistes nossa condição humana e experimentastes a nossa dor. Confortai-os com vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém.